E no Insights e Soluções desta sexta-feira conheceremos a equipe Pato a Jato, que é formada por acadêmicos da UTF-PR Campos de Pato Branco e que busca ter excelência no desenvolvimento e fabricação de protótipos de alta eficiência energética. Conheça conosco, o programa estará imperdível. Até sexta conectados, espero vocês! Legenda por Sônia Ruberti